Bom dia a todos os presentes. Sejam muito bem-vindos a essa Casa Legislativa. Havendo número legal, declaro aberta a presente sessão de propositura de nossa autoria, que tem por finalidade homenagear os artesãos pelo seu dia. Envolcando a proteção de Deus e em nome do povo do Rio Grande do Norte, iniciamos nossos trabalhos. Encontrando-se no gabinete da presidência, convido as seguintes autoridades para compor a mesa dos trabalhos. Senhora subcoordenadora do Programa do Artesanato do Estado, ProArte das Setas, RN, Maria das Graças Moraes Cardoso Pereira Leal, neste ato, representando a excelentíssima senhora governadora do Estado, professora Fátima Bezerra. Excelentíssima senhora secretária, adjunta do Trabalho e Assistência Social, Maria José Joyce Torres dos Santos. Neste ato, representando o excelentíssimo senhor prefeito do município de Natal, Álvaro Costa Dias. Excelentíssima senhora prefeita do município de Pedro Velho, Edna Lemos. E a senhora Valéria Calasães, representante das homenageadas. Composta a mesa, convido a todos, para imposição de respeito, ouvirmos o hino nacional executado por uma fração da banda de música da Polícia Militar. Aplausos 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 da vereadora Romizeli Araújo, vereadora do município de Parelhas, do vereador Rick, do município de Acari, de Tayane Varela, chefe de gabinete da Prefeitura de São José de Mepibu, do vereador Cássio Medeiros, da cidade de Jardim de Ceridó, Mariana Vera, secretária de Cultura da cidade de São José de Mepibu, e Flávio Diniz, secretário-adjunto de Cultura e Turismo do município de São José de Mepibu. E agradeço a presença de todos que estão aqui nas galerias e também dos que nos acompanham pela TV Assembleia. Sintam-se todos em lugar de destaque. Agradeço também as autoridades que estão compondo a mesa e convido o excelentíssimo senhor deputado Hermano Moraes para assumir a presidência dos trabalhos. Obrigado. Obrigado. Quero cumprimentar a todos os presentes, esse dia tão especial em homenagem aos artesãos, Dia Nacional do Artesão, uma justa homenagem de iniciativa da nossa querida colega Cristiane Dantas. Ao cumprimentar todos que compõem a mesa e esse plenário, bem como aqueles que estão aqui na assistência, tenho a honra de passar a palavra para a deputada Cristiane Dantas, que falará em nome deste Poder Legislativo. Bom dia a todos os presentes, mais uma vez. Cumprimento as autoridades já nominadas, colega deputado Hermano Moraes, que neste momento preside os trabalhos. Cumprimento também o deputado Francisco do PT, que aqui se encontra, e a todos os presentes nas galerias, aos que assistem a transmissão pela TV Assembleia, minhas caras homenageadas e homenageado nesta manhã. A arte sempre foi a expressão máxima de um povo, sendo capaz de indicar as particularidades, as regionalidades e os marcos socioculturais que cada cultura possui. E, quando se fala em artesanato, se fala em criatividade, delicadeza e sensibilidade. Neste contexto, o artesão, além de propagar a cultura, move a economia local, sendo sua atividade de extrema importância para uma grande parcela da população impactada, direta e indiretamente, desde fornecedores de matérias-primas, passando por filhos e familiares, até lojistas e distribuidores. Em 2015, o governo brasileiro preencheu uma lacuna histórica à profissão de quase 10 milhões de brasileiros, que criam e produzem com suas mãos, levando sustento às suas famílias. Foi regulamentada a lei assinada em 22 de outubro de 2015. Apresenta o artesão como o indivíduo que exerce uma atividade predominantemente manual, que pode contar com o uso de ferramentas e outros equipamentos, com produção feita de forma individual, coletiva, associada ou cooperativada. A ONU estabeleceu o dia 19 de março, como o dia do artesão, mesmo antes da atividade ser reconhecida como profissão formal no Brasil. A data escolhida é uma homenagem a São José, o santo cristão que era carpinteiro e pai de Jesus, que herdou o seu ofício. O artesanato, portanto, deve ser entendido como uma dessas formas de manifestações artísticas da sociedade, pois carrega aspectos sociais e de ancestralidade, a combinação entre a tradição e o contemporâneo, a transmissão de conhecimento entre gerações. Sendo assim, realizar esta solenidade é uma justa homenagem a esta importante categoria profissional, a quem estendo meus cumprimentos a todos que se dedicam ao artesanato, levando a cultura e as tradições do Rio Grande do Norte para o Brasil e o mundo. É preciso valorizar essa atividade em lugar de destaque, porque os muitos só veem o artesanato como uma terapia, como lazer ou hobby. De fato, também representam isso. Contudo, é necessário entender que o artesanato é pungente setor econômico do Brasil. De acordo com o levantamento do IBGE, realizado em 2019, o setor é responsável por movimentar cerca de 50 bilhões por ano no país, o equivalente a 3% do PIB brasileiro. O artesanato é importante porque ele alimenta a economia associada aos segmentos produtivos, como, por exemplo, o turismo, pois, quando um turista vai a uma de nossas praias ou cidades do interior e compra um bordado ou algum artesanato local, sempre que ele olhar para esse produto, vai lembrar onde esteve e pode voltar, alimentando esse círculo virtuoso fomentado pela economia criativa que é o artesanato. Aqui na Assembleia Legislativa, há muitos anos, é realizada a feirinha de artesanato mensalmente, valorizando nossos artesãos e fomentando a troca de conhecimento e sustento de muitas famílias. Faço questão de, todo mês, visitar e comprar os produtos na feirinha. Minhas amigas e meus amigos, temos entre as homenageadas e o homenageado desta solenidade uma pequena amostra das pessoas e profissionais de valor que amam e exaltam a beleza do trabalho manual em diferentes segmentos do bordado, do crochê, da arte sacra, de esculturas, pintura à mão livre, em pedra de sabão, representando a riqueza e a diversidade do artesanato em vários municípios do nosso estado. Afranilda Pereira, de Jardim do Ceridó, Estelita Damasio do Nascimento, de São José de Mipibu, Flaviano Pereira da Silva Rocha, de Pedro Velho, Inês Maria de Assis Santos, de Parelhas, Ione Alencar, de Natal, Irismar Regis da Costa, de Georgino Avelino, Josilene dos Santos Farias Oliveira, de Santana do Ceridó, Maria Dulce da Silva Lima, de Goianinha, Maria José Araújo de Oliveira, de Natal, Severina dos Ramos de Oliveira Silva, de Lages Pintadas, Teresinha Alves de Brito, de Acari, Valéria Lisboa de Calazães, de Natal. Dos 167 municípios potiguares, tem artesãos, pessoas que costuram sonhos e bordam histórias, pintam memórias e eternizam o melhor da nossa cultura. Parabéns a todos os artesãos do Rio Grande do Norte. Obrigada. Parabenizo a deputada Cristiane Dantas pela bela homenagem, a todos que fazem essa atividade milenar que tem como patrão de São José. E agora, de forma emblemática, como disse a deputada Cristiane Dantas, vamos fazer a entrega de placas às homenageadas, que representam, na realidade, todo o segmento, que, além de gerar emprego e renda, também contribui muito com o seu trabalho para o desenvolvimento do Rio Grande do Norte. pois não, deputado Francisco do PT. Por favor, só. Deputado Francisco. Oi. Sr. Presidente, pela ordem, eu queria pedir à Vossa Excelência e à deputada Cristiane, propositora desta sessão solene, para quebrar o protocolo rapidamente, cumprimentando toda a mesa, cumprimentando Graça Leal, que é a que representa a nossa governadora, saudando aqui Dona Inês, minha conterrânea, lá da comunidade Boa Vista de Parelhas, em nome dela, saudar todos os homenageados e homenageadas, e saudar também a vereadora Romizélia, que está aqui presente, em nome dela, saudar os demais vereadores. Queria apenas, presidente, deputada Cristiane, pedir licença para ausentar-me agora desta merecida sessão solene, em homenagem a todos os artesãos e artesãs, em razão de compromisso, já assumido previamente, agora para as 10 horas, deixar aqui os meus parabéns para todos os artesãos e artesãs do Estado do Rio Grande do Norte, e dizer que, de fato, deputada Cristiane está de parabéns pela iniciativa desta mais do que justa homenagem prestada a esses homens e mulheres que tanto contribuem para a cultura do Estado do Rio Grande do Norte, através do artesanato. Então, presidente, pedir licença para me ausentar nesse momento e desejar uma excelente sessão solene para todos e todas. Fique à vontade, deputado Francisco do PT, que já deixa o plenário diante de compromisso assumido anteriormente. E agora passaremos à entrega das placas das homenageadas. Convido a deputada Cristiane Dantas para se postar aqui à frente da mesa diretora dos trabalhos, e que, acompanhada da senhora prefeita de Pedro Velho, Edna Lemos, a quem também convidamos, para, aqui ao lado da deputada Cristiane Dantas, fazer a entrega da placa ao senhor Flaviano Pereira da Silva Rocha. Convido agora a deputada Cristiane Dantas na companhia do senhor vereador de Jardim de Ciridó Cássio, vereador Cássio, para fazer a entrega da placa à senhora Afranilda Pereira. Obrigada. Convido a chefe de gabinete da prefeitura de São José de Mipibur, Tayane, para ao lado da deputada Cristiane Dantas, fazer a entrega da placa à senhora Estelita Damásio do Nascimento. Obrigada. 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 Convido a vereadora do município de Barilhas, Rosa Imélia, para ao lado da deputada Cristiane Dantas, proceder, Romizélia, para fazer a entrega da placa à senhora Inês Maria de Assis Santos. Convido a senhora Iona elencar para receber das mãos da deputada Cristiane Dantas a sua placa. Ao lado aqui da nossa querida amiga Graça Leal, que é uma expoente do artesanato do Rio Grande do Norte. Muita contribuição dada a esse setor ao longo dos anos. Convido a deputada Cristiane Dantas para fazer a entrega da placa à senhora Iris Mar Regis da Costa. Obrigada. Ao lado da senhora Maria Joyce, secretária adjunta do trabalho e a ciência social do município de Natal. da senhora Convido a deputada Cristiane Dandas para ao lado da prefeita de Goianinha ir a fazer a entrega da placa à senhora Joselene dos Santos Farias Oliveira. Convido a deputada Cristiane Dandas ao lado da senhora Maria das Graças Leal fazer a entrega da placa à senhora Maria Dulce da Silva Lima. Sendo a homenageada de Goianinha não poderia deixar de participar da entrega à prefeita de Goianinha, Nira a quem convidamos também para a entrega da placa. Obrigado. Convido a deputada Cristiane Dandas para proceder à entrega da placa à senhora Maria José Araújo de Oliveira. Convido a deputada Cristiane Dandas para ao lado do ex-vereador e ex-vice-prefeito do município de Lares Pintado Raimundo Diogo proceder à entrega da placa à senhora Severina dos Ramos de Oliveira Silva. Obrigado. Obrigado. Convido o vereador do município de Acari, Rick, para fazer a entrega ao lado da deputada Cristiane Dandas a entrega da placa à senhora Terezinha Alves de Brito. Convido a deputada Cristiane Dandas para fazer a entrega da placa à senhora Valéria Lisboa de Calazães. Concluída a entrega das placas, convido a deputada Cristiane Dandas para reassumir a presidência dos trabalhos ao tempo em que parabenizo mais uma vez a todos os homenageados e homenageadas que, em nome de tantos outros, de milhares de artesãos que, através do seu talento, tornam esse mundo mais bonito, ajudando também na geração de emprego e renda para a nossa população. Algo tão importante é essa atividade milenar que se confunde com os primórdios da civilização. Ela resiste ao tempo pela sua beleza, pela arte e pela cultura. Parabéns a todos. Muito obrigado. Gostaria de agradecer aqui a parceria com o deputado Hermano Moraes, que fez parte aqui tanto da sessão, em homenagem ao Dia do Artesão, como conduziu aqui a presidência, que também precisará se ausentar daqui a poucos minutos para participar de uma reunião. Obrigada, deputado, mais uma vez. Convidamos agora a poetisa Cláudia Borges para declamar um cordel em homenagem aos artesãos e artesãs. Bom, não sou afinada nessas coisas, não é? Bom dia a todos e a todas. É uma alegria muito grande para mim estar aqui hoje presente, para homenagear os mestres e mestras da nossa cultura, do nosso artesanato, aqui representados. E parabéns à nossa deputada Cristiane Dantas por essa iniciativa. Eu também sou artesã das rimas. Para não se prolongar demais aqui, então, eu vou declamar o cordelzinho que eu fiz às pressas. Eu espero que não decepcione. E eu estou um pouco emocionada, porque ver nossa arte, nosso talento reconhecido, é muito bom. Todos nós sabemos disso. Então, sem mais delongas, o meu cordel, artesão, o alquimista das artes. Eu disse assim, que Deus, o Mestre Supremo, me inspire neste momento para eu versejar um tema cheio de encantamento, onde a religiosidade e a criatividade se uniram em casamento. Eu, como artesã das rimas, trago hoje uma mensagem. E nos versos do meu cordel, inicio essa viagem para dar esclarecimento, louvor, reconhecimento, peço licença e passagem. Hoje, o artesanato é o tema principal. E as mãos que criam a beleza de uma forma original trazem consigo o encanto, o dom de acalmar o pranto de maneira sem igual. Ser alquimista das artes é um dom a se receber, pois a cada peça criada é como um filho a nascer. As aflições de sua alma, a arte chega e lhe acalma, anima e lhe dá prazer. É verdade? Quem possui a vocação, uma musa contribui. E na leveza das mãos, sua peça ele conclui. Se lhe faltar assistência, mesmo em extrema carência, a mente substitui. Tem o dom da perfeição, é um poeta que cria, talhando a matéria bruta com perfeita simetria de estilo, contorno e cor, pelo fazer com amor a beleza irradia. O mestre ou mestre artesã é cultura, é identidade, é alma, é amor talhado, história e mobilidade. Promove a transformação, com sábia moderação, traz sustentabilidade. Sua obra é pura arte, é constelação que brilha, e o seu fazer artístico é a nona maravilha. E as suas mãos cansadas são, por Deus, abençoadas neste caminho que trilha. O ofício de artesão é uma atividade das mais antigas que existem na história da humanidade. Nas cavernas pré-históricas se encontram artes exóticas dos tempos da antiguidade. Mas, no meio dessa jornada, sua luta se afigura pelo espaço merecido a cada estilo e cultura dada a contribuição dos artesãos da nação, mesmo sofrendo amargura. Viver do artesanato é um ato de amor, pois são muitos os desafios que eles causam de sabor. Mesmo estando em evidência, muitos caem em decadência sem seu devido valor. Contudo, houve grande avanço que nos traz muita alegria. Políticas públicas voltadas a essa categoria, com total envolvimento, trazendo reconhecimento e conquistas dia a dia. O artesanato hoje tem, o artesão hoje tem o seu dia especial, escolhido pela ONU por ser único e original, promovendo a equidade, um bem para a sociedade e inclusão social. O 19 de março é o dia do artesão. E a origem dessa data deve-se à religião da história de São José, que exercia com fé o ofício de artesão. Jesus aprendeu com o Pai a arte de carpinteiro. Assim, hoje, São José, desse ofício, é padroeiro. O dia de São José, do artesão, também é, por decreto verdadeiro. Aqui em nosso país, com a regulamentação, no ano de 2015, passou a ser profissão. Mês de março, coroado por São José, abençoado, vivas ao nosso artesão. No mês de março, também, se homenageia a mulher, que é dona de mil facetas, está onde bem quiser, mesmo sendo perseguida, batalha por sua vida, enfrentando o que vier. A mulher que é artesã, na vida tem vários papéis. É mãe, é esposa, é amiga, com seus talentos fiéis, você é mulher de encanto, sua arte é o seu manto, só merece nota 10. Ó tu, mulher artesã, você traz o sentimento em sua obra de arte, que traduz o pensamento, ver sua obra completa, reconhecida e seleta, é o melhor contentamento. Essa solene sessão é para homenagear, com grande reconhecimento, os que vivem a labutar, com suas mãos criativas, mantendo as culturas vivas. Vamos parabenizar? Parabenizar. Que o nosso bom José, da divindade oriundo, ilumine vossas vidas com raios de amor fecundo, rogo a Deus por meu contento, Deus abençoe o momento em que viestes ao mundo. Esse cordel se destina por a arte soberana. Nesta breve narrativa, busquei firmar, com bacana, nos laços da poesia, afirmando a idolatria da cultura que se ama. Me despeço de vocês. A missão está cumprida, pois, louvando a vossa arte, sigo na mesma medida, escrevi esse cordel, registrando no papel toda a minha emoção sentida. Vivas a todos os artesões! Obrigada, obrigada! Obrigada, Cláudia. Você sempre nos encanta com as suas declamações, com o cordel, e você, com certeza, mais uma vez, nos encheu de alegria aqui com o seu cordel. Obrigada, parabéns. Agora, esta presidência concede a palavra à senhora Valéria Lisboa de Calazães, que falará em nome dos homenageados. Bom dia a todos. Excelentíssima senhora presidente desta sessão, deputada Cristiane Dantas, autoridades que compõem a mesa aqui já nominada, público em geral, que nos assistem nas galerias e também pela TV Assembleia, colegas artesãs, demais parlamentares, meus senhores e minhas senhoras. É com grande honra e humildade que estou aqui hoje para representar todos os artesãs do nosso Estado nessa homenagem. gostaria de começar agradecendo à deputada Cristiane Dantas, que teve a sensibilidade de reconhecer a importância do trabalho dos artesãos em nosso Estado, em nossa comunidade, e por nos proporcionar esse momento tão especial. como mulher, mãe e dona de casa, que sempre fui, nunca foi fácil conciliar as atividades do dia a dia com a da profissão. Mas isso nunca foi obstáculo. Pelo contrário, foi um desafio que me estimulou e me mostrou o quanto pudemos. Sou mulher, sim, e somos fortes e determinadas, e isso é primordial para a nossa profissão. Como artesã, eu sei o quanto é difícil ser reconhecido e valorizado em nossa sociedade. Mas, muitas vezes, o trabalho manual é visto como algo inferior e menos importante que as outras formas de trabalho. mas eu quero dizer que a arte é fundamental para a cultura e para a economia local. Nós, artesãos, somos responsáveis por manter vivas as tradições e técnicas que nos foram passadas de geração em geração. E por criar peças únicas e belas que são valorizadas por pessoas de todo o mundo. eu comecei a trabalhar como artesã quando ainda é criança, inspirada pela minha mãe e pelas habilidades manuais que me foi passada, que me foi ensinada. Desde então, eu tenho dedicado a minha vida à criação de peças únicas. Utilizando técnicas cada peça que eu sempre faço, eu sempre me inspiro cada vez mais e fico sempre lisonjeada porque sei que há pessoas que valorizam. Mas eu sei que o trabalho dos artesãs não é fácil. Muitas vezes, precisamos enfrentar dificuldades financeiras, falta de reconhecimento e até mesmo a concorrência com produtos industrializados. Por isso, eu quero aproveitar esta oportunidade para pedir que os governantes e a sociedade em geral que valorizem mais o trabalho dos artesãos, que apoiem e incentivem com criações de feiras, de cooperativas e que reconheçam a importância do artesonato do artesonato e dos artesãos para a cultura e economia local. Quero, neste momento, homenagear minha família, que também está presente, em nome da minha mãe, a Lenita, e dos meus filhos, Ricardo e Gabriela. Razão de todos os dias eu me levantar e agradecer a Deus em poder trabalhar e tê-los como exemplo para sempre seguir. A vocês, meu amor e minha eterna gratidão. Por fim, eu gostaria de agradecer novamente pela homenagem e por esse momento tão especial. E quero dizer a todos os artesãs do nosso Estado que não desistam do seu sonho, que continuem acreditando no poder da arte e no trabalho manual e lutem pelos seus direitos e por seu lugar na sociedade. Muito obrigada. Gostaria de agradecer a Valéria que tem uma história de vida no artesanato. Aqui, como ela disse, ela começou criança, criou os filhos, criou a família, constituiu a sua família. E é um exemplo, é uma inspiração para todos que estão aí no artesanato, que dá certo, basta ter coragem, vontade e determinação. E acreditar, acima de tudo, em Deus, que, acima de todos os nossos desejos e sonhos, nós temos que crer e acreditar que nós podemos. Então, mais uma vez, eu quero parabenizar pela determinação de cada um de vocês, de cada um que aqui representa, estar representando os municípios, dessa necessidade que todos têm dos seus municípios incentivarem, do Estado incentivar, apoiar, através de feiras, de programas, que isso é muito importante. então, fica aqui o nosso agradecimento a todos que vieram, acordaram tão cedo, não é, Romizeli, a vereadora Romizeli, acordaram tão cedo, que vieram de longe para estar aqui participando, recebendo essa homenagem. Mas, mais do que uma homenagem, é um reconhecimento à importância do trabalho de vocês. Está certo? Então, mais uma vez, agradecer a presença aqui das autoridades que comporam a mesa, das homenageadas que vieram do homenageado, e convido a todos para, em posição de respeito, ouvirmos o hino do Estado do Rio Grande do Norte. do Rio Grande do Norte, do Rio Grande do Norte, do Rio Grande do Norte. do Rio Grande do Norte. dos arcanos revoltos na história, continuarem, Senhor, com o Senhor. Gostaria ainda, em tempo, agradecer a presença da amiga Netinha do município de Areis, da professora, pesquisadora, ou de uma pessoa que se encontra aí também na galeria, do ex-vereador do Natal, Urubatão Maia, dos amigos que estão aqui, agradecer ao cerimonial da Assembleia Legislativa do Rio Grande do Norte, agradecer a todo o meu gabinete, que entra aí nas nossas sessões e, de última hora, eu saio inventando um monte de coisas, secretário. Mas, no final, elas dão conta, dão conta do recado, agradecer às meninas que estão aqui de cerimonial, à TV Assembleia, a todos que participaram para que essa solenidade acontecesse hoje, há também os vereadores, vereadoras, prefeitas que vieram e trouxeram aqui os nossos homenageados, de seus municípios, que a presença de vocês também foi muito importante. E, mais uma vez, agradeço a todos que se fizeram presentes e, nada mais havendo a tratar, declaro encerrada a presente sessão, convidando a todos as homenageadas e homenageados para, com sua plaquinha, vamos tirar uma foto para deixar registrado. Está certo? Todos aqui na frente. Muito obrigada. A presente sessão está encerrada. A presente sessão